Olá, Castilhano Bittencourt, pela abertura de mercado do Investir com Sim, bom dia a todo mundo, são 8h57 da manhã do dia 19 de setembro de 2024, tá o vídeo de organização do canal como sempre aqui embaixo na descrição desse vídeo, o link pra lojinha do canal também, tá lembrando o portfólio e todas as operações feitas no canal abertas, tanto tava a comunidade do YouTube aqui, quanto no Instagram, na parte de posts e por aí vai, tá, então eu começo como sempre com um disclaimer, que eu falo que nada mais é do que a minha opinião sobre o investimento, a forma como eu invisto não é de qualquer forma ou modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, isso dito, o fechamento de ontem negativo do portfólio, um volume fraco, pânico generalizado sem qualquer sentido, tá, acontecimentos a gente tem o pedaço da Eletrobras na TRPL, a ISACTIP, vendido por R$23,50 por ação, tá, então a Eletrobras ali vendendo a participação que ela tem da ISACTIP, total movimentado ali de R$2,18 bilhões, a gente teve o que tão chamando aí durante a madrugada de apagão cibernético, afetando operações de aviação civil, bancárias e por aí vai, tá, nada mais grave aqui no Brasil, se não me engano pegou ali o Bradesco, mas aqui no Brasil muito light, afetando mais Europa ali, a Alemanha parece que ficou algumas horas sem voo, não é vindo de ataque hacker, então não tem motivo aí pra pânico, nem nada, o conserto já foi implementado pela fonte que é a CrowdStrike, uma empresa de segurança cibernética, não vejo aí um grande efeito, acho que vai dar meio que um susto, talvez comece a estimular uma preparação mais forte de plano contingencial dado o efeito que teve qualquer errinho, o efeito que teve globalmente, mas acho que não vejo motivação pra ficar avavorado nem nada disso, tá, governo começando com atenção orçamentária, tá segurando aí 15 bilhões de reais, visando justamente o cumprimento do arcabouço fiscal, que é uma parte que teve muita dúvida e tal, se vai cumprir ou não vai cumprir, a gente começa a ver isso, se vai ter déficit zero ou não vai ter, a gente não sabe e tem aí a possibilidade de não ter déficit zero, que foi o que foi tentado por muito tempo, porém, entretanto, todavia, tem ali uma tentativa, um esforço ali da equipe econômica do governo de se manter dentro do arcabouço fiscal, que acaba sendo positivo, especialmente tendo em vista que o status quo e a ideia que se tem em geral é de que vão chutar simplesmente o balde, não é o que tá acontecendo, mas a gente vai acompanhar ponto a ponto, tá, a privatização da Sabesp com preço definido, falou uma, tá, 67 reais por ação, e por último aqui a gente tem a doença de Newcastle registrada no Rio Grande do Sul, afetando aves, tá, 7 mil aves sacrificadas, é o único foco até o momento, então não é algo que tá se alastrando nem nada, a doença ali tem um efeito negativo, mas não agressivo ali nos animais, tá, a grande preocupação que se tem aí é das pessoas poderem servir como vetores de transmissão, não tem aí problema com a carne nem nada disso pra consumo, tá, e aí ativos que eu tô observando mais de perto com base no fechamento de ontem, tudo no portfólio, é basicamente aí o pânico sem sentido, tá, eu vou postar ali o podcast sobre a doença de Newcastle que saiu hoje na Globo Rural, se não me engano, tá, pra galera ter um pouco da ideia aí do que se trata, tá, e dúvida, dúvida eu tô sempre no Instagram, é uma roboinvesticonsim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas tô sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a vez na bolsa opera com um mero detalhe, um grande beijo a todo mundo e nos vemos mais tarde no Compondo a Tese, hoje é sexta-feira, valeu galera, beijão!